O credenciamento dos sete centros de pesquisas marca a ampliação da rede técnica da Embrapi. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial chega a 35 unidades e a expectativa é de que até o fim deste ano conte com 42 centros de pesquisa, avaliação e desenvolvimento de projetos. Significa para as empresas ter uma oportunidade de fazer assinatura de contratos, diminuindo o risco, porque nós pré-selecionamos os grupos, e diminuindo o custo. A forma de financiar a pesquisa e inovação coordenada pela Embrapi tem como base parcerias entre o governo federal, a iniciativa privada e instituições de ensino. Cada parte entra com o terço do investimento, o poder público e as empresas com o dinheiro e os centros técnicos e universidades com o conhecimento científico e o desenvolvimento dos projetos. O plano de ação para estas sete novas unidades Embrapi conta com 177 milhões de reais, 58,8 milhões repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Uma fica em Minas Gerais, uma em Santa Catarina, outra em Manaus e quatro no estado de São Paulo. São centros especializados em áreas como fármacos e biofármacos, manufaturas avançadas e a laser, eletrônica, física e biocontrole de pragas agrícolas. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Exalc, teve selecionado um projeto avaliado em 30 milhões de reais, dos quais 10 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, via Embrapi. Esse termo vai abrir a possibilidade, com o credenciamento, de fazer parcerias com grandes empresas, com empresas do agronegócio que estão voltadas para o controle de pragas. Para o professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, o modelo adotado pela Embrapi, ao incentivar a interação com a iniciativa privada, dá agilidade no desenvolvimento dos projetos. A ciência brasileira passa por um momento de transição, em que a interação com o segmento privado é fundamental, para o país e para a universidade também, e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o ministro Gilberto Kassab, um jeito eficiente de investir e fomentar a inovação industrial. São projetos onde a Embrapi não tem nenhuma dúvida em relação ao seu futuro, e que precisavam de apoio. E esse apoio acontece através da Embrapi, através do capital privado, com parceria com as universidades, e com certeza contribuindo para o desenvolvimento de boas ideias, e ajudando a construir um novo Brasil.